Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobre Gamers Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, duelo dos inscritos 2020 Vamos continuar aqui o nosso duelo dos inscritos jogos de volta Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos Clica aí rapaziada no botão de compartilhar, dá aquela força, se não é inscrito se inscreve Se já é, vamos para o vídeo de hoje rapaziada E vamos apresentar os times que irão jogar hoje, vamos que vamos rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Nemes V2, o nome desse time aqui é Tekings V2 E esse time aqui ganhou o primeiro jogo de 6x2 rapaziada E ele vem com Yamato no gol, Taiga, Kirino, Ryuzaki e Fudo na defesa Shu, Fubuki, Ikido no meio de campo, Hakuryu, Hiroto e Suzuno no ataque rapaziada Esse aqui é o time do inscrito Nemes V2, o nome desse time aqui é Tekings V2 E vamos jogar contra o time do inscrito Jean, Instituto Superior O nome desse time aqui é Deuses do Caos E esse time aqui perdeu o primeiro jogo por 6x2 E ele vem com Miyabino no gol, Kabeiyama, Kazemaru e Tsunami na defesa Sakuma, Fudo, Kido e Fubuki no meio de campo Alpha, Beta e Gama no ataque rapaziada Então esse aqui é o time do inscrito Jean, Instituto Superior O nome desse time aqui é Deuses do Caos E sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje Batutinha na cabeça de comentário, clica no gostei Seja um membro se possível aí para dar aquela força para o canal rapaziada Que ajuda muito E deixa eu ver aqui como que está, beleza, está tudo ok E vamos para a partida de hoje Boa sorte aos dois times E vamos que vamos rapaziada, estamos na reta final aí Novamente já passamos do Natal, mas um Feliz Natal a todos Eu não consegui gravar vídeo nesse Natal para vocês Mas um Feliz Natal a todos Um próspero ano novo Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí rapaziada Que Deus abençoe a família de vocês aí E vamos que vamos rapaziada Vamos para a partida de hoje Começa a partida Fubuki com a bola já toca para o Ryuzaki Ryuzaki para o Kido que já toca para o Fudo Fudo para o Ryuzaki Fubuki com a bola toca para o Kino Kino Puxa o Taiga Taca a bola já toca errado Já toca para o Rakuriu Xuro recupera já toca a bola para o Rakuriu E a gente vai vindo pelo meio de campo Tentando tocar a bola no Hiroti Mas é desarmado A gente já rouba a bola de novo com o Fubuki Fubuki falou o que quer jogo hoje Fubuki vai vindo pelo meio de campo Vai passando deixando todo mundo para trás Vamos carregando o nosso chute A gente é desarmado no meio de campo E Fubuki já recupera a bola e já chuta Mas a defesa foi muito fácil Para o Miyabino Já tendo a mal contra-ataque Com a gente Vamos tentar roubar essa bola E a gente rouba a bola com o Hiroto Hiroto vai vindo aqui pelo meio de campo Já vai carregando o seu chute Queda Celestial Counter-Driver E é gol Não defende o chute do Hiroto Um para Nemis V2 Para ter Kings V2 No Nemis V2 Zero para a Geo Instinto Superior Com seus deuses do caos E lá vem a bola vindo para o quadro Vamos tentar roubar Likão Agora deu ruim Gamma Strike Chute comando 13 velho Vamos o Miyabino King Fighter E a gente defende o chute Então vamos tentar armar o contra-ataque Kido com a bola Então toca a bola para o Fudo Fudo Vem pela lateral Vai ser uma disputa de Fudo e Sakuma E a gente ganha essa disputa velho E a gente ganha a disputa deixando o Sakuma para trás Vamos tentar armar o contra-ataque A gente da ZDP A gente toca a bola E vamos tentar o nosso Impacto Glacial Lá vem Impacto Glacial vindo pela lateral Será que vai dar certo? Impacto Glacial Impacto Glacial versus Counter-Drive Miyabino defende Aqui a bola vai lá na frente para a Alfa Para a Beta E a bola chegando no pé do saco Mas a gente está sem ninguém lá atrás Na defesa E lá vem o IP Green Imperiais 7 IP Green Imperiais 7 Com força total E eu vou usar aqui Vou usar level 3 Não vou arriscar não King Fighter E a Minabino defende novamente A gente já toca a bola lá Na frente a bola vai cair no pé do Hakuryu Não! Que ultrapassa a velocidade do Hakuryu E a gente vai ter que roubar essa bola A gente deixa para trás ele Vamos tocar a bola Taiga toca errado novamente Meu Deus do céu Mas o Fubuki está ali para recuperar Mas... Caramba, está difícil aqui as coisas Kirino Névoa profunda Hakuryu recebe a bola Mas está sem TP Não adiantou de nada Esse esforço Fubuki vem para o contra-ataque Fubuki vem e aí A gente está sem ninguém com TP Aqui vai Fubuki e rouba a bola do Fubuki Minabino falou Aqui não Aqui não Aqui eu não vou deixar E toca a bola para o Taiga Taiga toca a bola Já toca a bola para o Xuxu É desarmado Mas o Taiga recupera E já toca a bola novamente para o Xuxu Toca para o Hakuryu Hakuryu Volta a bola novamente Xuxu de novo com a bola Não! É desarmado A bola vai cair lá do outro lado No pé do Kido E o Kido apertei o botão errado E o jogo segue 1 a 0 Aos 13 do primeiro tempo A gente vai dar no meio Não consegue nada Fubuki rouba a bola Já toca a bola Puxu Vamos partir para o contra-ataque Xuxu nele Vamos Xuxu Vamos Xuxu E a gente vai vir aqui pela lateral E vamos chutar Maono Uro Counter Driver Mano como que ele defendeu o chute do Xuxu Caraca ele defendeu o chute do Xuxu Agora deu muito ruim A gente já recupera a bola com o Fubuki Fubuki neles Vão vindo pela lateral Fubuki rouba a bola do Fubuki Snow Angel Vamo 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 Que Vamo A gente vai vir tentando roubar a bola aqui Kirino Não, deu certo Velho Ele vai chutar Gama Strike King Fighter E a gente defende o chute do jogo Continua equilibradíssimo E a gente vai vir na bola aqui Pro Fudo Fudo Já toca a bola errado E a gente vai vir pela aqui Como quem não quer nada Já passa Vamos KILLER'S FIGHTERS Taiga com a bola E a gente vai vir pela lateral A Taiga é desarmada por Fubuki Taiga tenta recuperar A gente vai até o fim Ai caramba Deu ruim Vamo Kirino Vamo roubar essa bola do Fubuki Rouba a bola do Fubuki A gente já toca a bola de novo Hakuryu toca a bola pro Taiga Taiga vai pela lateral Como quem não quer nada Vamo carregar esse chute E vamo mostrar pra ele Do que a gente é capaz Balista chute E defendeu novamente O jogo continua equilibradíssimo Velho 1x0 aos 20 do primeiro tempo Mano O jogo ta muito equilibrado E Snow Angel Boa Fubuki Fubuki A bola chega no pé Do Hakuryu Mas é desarmado Selva profunda Chum Tenta recuperar a bola A bola já passa lá Do outro lado A bola vai saindo E a bola vai saindo nas costas De todos os defensores Hakuryu É o nome dele Hakuryu Já pega a bola E já tenta armar o seu chute A gente ta me esperando Chu Pega essa Essa técnica Essa técnica é muito da hora Velho Escalibur Espada Escalibur Mano que técnica bonita Essa daí velho Essa e o grifo São as mais top do jogo E é gol Não segura o poder Esmagador Dessa técnica Dois Para Nemesis V2 Zero Para Jean Extinto superior Com seus deuses Do caos Velho 2x0 Lembrando que esse time Que eu to controlando Ganhou o primeiro jogo De 6x2 Velho E a bola A gente é desarmado Novamente Velho Tá difícil aqui Vamos querido 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 Névoa profunda E a gente Desarma A beta Velho Vamos virar o jogo Lá do outro lado Vamos virar o jogo Lá do outro lado Ai caramba Cabema neles Atlantis War E ele já tenta Uma contra-ataque Tá aí Totalmente impedido E o jogo Continua 2x0 E vamos vindo aqui Para Tipo Contra-ataque Kill us free Fudo com a bola E o Fudo Já deixa a beta Para trás E vamos vindo Pelo meio de campo Vamos mostrar O nosso contra-ataque Para eles Velho Vamos que vamos Time Vamos que vamos Death Drop E vamos emendar Com o chute combinado Queda celestial Deixe um nome Deixe um nome Para essa jogada Combinada Do Fudo E do Hiroto Rapaziada Deixe nos comentários Um nome Para essa jogada Combinada Counter-drive Mas é gol 3x3 Para Nemes V2 Com seu Tekking V2 Zero Para Jean Instituto Superior Com seus Deuses Do Caos Velho E lá Vem o contra-ataque Vamos time Vamos time Alguém pega eles Aí Gamma Strike Vamos aqui Com o nosso Kingfire Velho Vamos de Kingfire Com o Yamato E a gente Defende o chute Já vamos Tocando aqui Para o Kirino O Kirino Toca a bola Para o Chuka Desarmado Pelo Fubuki E vamos dar No meio Dele Aqui A gente Dá no meio E Fubuki Segue com a bola Vamos vindo Aqui de trás Vamos sair De perto Do Fubuki Que ia dar ruim Eu sabia Que ia dar ruim Snow Angel E a gente Recupera Já toca a bola Para o nosso Fubuki Vamos vindo Pela lateral Aqui Para tentar Ganhar movimento E vamos vindo Com tudo Vamos O Hirotinho Da paixão O Hiroto Não está com a jogada Combinada Então vamos De Lobo Leidário Counter Driver Defende Mano Minha Bino Está boa No gol E o TP Dos dois goleiros Parece que não acaba Nunca Também Pela madrugada Você é louco Boa Kirino Kirino É o nome dele Lá vem Chu Chu Novamente Vem para o contra-ataque Vamos vindo aqui A gente é desarmado Agora deu ruim Vamos time Vai 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 Sorte que parece Que ela está sem TP Para nós Isso é ótimo E eu mandei a bola Totalmente errado É muito burro Dá no meio Boa Ai toquei errado Mas deu certo Chu A bola E o Chu Vem vindo para o contra-ataque Vamos invadir no meio de campo Segura nós Que é nós E acaba o primeiro tempo E acaba o primeiro tempo 3 para T-Kings V2 Do Nemes V2 Zero para Deuses do Caos Do Genestito Superior Lembrando que esse time Que eu estou controlando Que está ganhando de 3x0 Ganhou o primeiro jogo De 6x2 Rapaziada Sem mais delongas Vamos para o segundo tempo Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Para receber notificação De vídeos novos Se não é inscrito Se inscreve Se já é Vamos que vamos Quem puder virar membro Do canal Ajuda muito Vocês não sabem quanto Rapaziada E vamos dar no meio Hiroto já recupera a bola A gente vai vir aqui Pelo centro Do meio de campo Vamos mostrar para eles Essa técnica é muito linda Deles né mano Na moral Calter Driver Defendeu mano Defendeu velho E a gente já mostrou O nosso cartão De boas vindas né velho Fubuki com a bola A gente vai dar no meio Que o chão não consegue Vamos dar no meio De novo Não consegue Vamos dar Caramba Tá difícil aqui Alguém pega ele Lobo lendário Vamos aqui de King of Fire Vamos arriscar não Novamente a gente defende aqui Vamos fazer a bola girar Vamos fazer a bola girar Ryuzaki com a bola Ryuzaki demora 3 dias e 4 noites Para poder ganhar TP aqui Pela madrugada hein Boa Ai deu ruim Deu ruim Deu ruim Alguém pega a bola Recuperamos Cadê o Ryuzaki Eu quero carregar o TP com o Ryuzaki Tá difícil aqui mano Vamos Ryuzaki Boa Carregando o nosso chute Vamos ver pela lateral Que está um pouco mais Tranquila pra vir Pega nóis Vai eu vou chutar velho Ufa Quase que o Sakuma roubava a bola Mano Fica em Superiais 7 E defendeu Miyabino defende de boa O chute do Ryuzaki Já tem da magotera daquele lá na frente A bola cai no pé do Fubuki Fubuki já tá com a aura Super sardinha A gente tá sem ninguém com o TP Opa Querido E a gente ganha a disputa E vamos de névoa profunda Deep Mist Boa Querido Já vamos vindo aqui com o Fubuki Fubuki já vai vindo pelo meio de campo E a gente vai mostrar do que a gente é capaz Vamos tentar o nosso Lobo Lendário Pela frente Já dribla um A gente já dribla dois Lobo Lendário E vamos emendar com o Lobo Lendário Queda Celestial Deixa o nome pra essa técnica Combinada dos dois E é gol Quatro Quatro Para T-Kings V2 Do Nemes V2 Zero Para Deuses do Caos Do Jair Instinto Superior Quatro a zero Aos sete Do segundo tempo Hakuryu Cabola É desarmado pelo Fubuki Mas recupera a bola Novamente Vamos vindo pelo meio de campo Vamos tentar encontrar o Shun Shun Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Shun E a gente vai deixando todo mundo pra trás E é desarmado Taiga neles E o Taiga recupera a bola Já toca a bola E a bola volta pro Hakuryu Mas Hakuryu tá sem Sem tempo é suficiente Eu vou ter que chutar Furacão Branco Vamos de Furacão Branco Com força total E defendeu Minha Bino mostrou que é um goleiro exemplar E defende E não gasta nenhum TP pra isso Cê é maluco O cara é o monstrão mesmo E vamos vindo aqui Tentando recuperar a bola Mas ninguém tá chegando perto dele Vamos time E lá vem o Wicked Fênix Aver Fênix Lá vem o Fênix É fogo King of Fire E é gol Diminui o placar E não segura o chute 4 para T-King V2 Do Nemis V2 1 para Deuses do Caos Do Igean Institute Superior Aos 12 do segundo tempo E vamos tentar o nosso Impacto Glacial Novamente Velho Impacto Glacial Direto pro gol Power Spickler E defende com seu Power Speaker Caramba Tá abusado o goleiro E a gente tenta pegar a bola Que mas não consegue Kido com a bola Já toca a bola pro saco Mas a gente tenta Alguém vai Vamos ver Alguém pega essa bola aí Que tá complicado Peguei-se Imperial 7 King of Fire Boa Minha Bino Vamos tentar Mandar a bola lá pro lado Vamos fazer a bola Chegar no Shu O Shu já toca a bola Pro Taiga E vamos pela lateral Mas o Fubuki Tá complicado ali Fubuki Cê é doido Vamos Alguém pega essa bola aí Velho Ô louco, mano Vai, 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 vai Aê, Fubuki Snow Angel Ai, caramba Já ia armar o contra-ataque, mano Vamos, time Alguém pega a bola do Kido Ninguém vai pegar a bola do Kido É isso? Ah, boa Vamos armar o contra-ataque No pé do Hakuryu Hakuryu pro Hiroto Hiroto pro Ryuzaki Ryuzaki Ai, caramba Boa Caramba, mano Tá difícil aqui Ele tá CTB, né? Ufa, que sorte Ô louco Vai, vai, goleiro Vai, vai Deu ruim, mano Entreguei o O chute ali, velho Vamos, Minha Bina Vamos, Yamato Eu sei que você consegue, Yamato Mano, todo jogo A gente tem que fazer uma cagadinha, né? Senão não é a gente, né, mano? Boa Sai, time Sai Ó, já Caramba, mano Eu quero sair aqui com Mano, ele não entende Que eu quero sair aqui com Com o Ryuzaki, velho Caramba Então agora já foi, mano Eu ia sair com o Ryuzaki ali Não deu certo Então vamos partir com o contra-ataque aqui Com o Hirotinho da paixão Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos invadindo O Nascimento Na cara do Minha Bino, velho Ih, mano Ele defendeu, velho Caramba, mano Ele defendeu, velho Rapaz Ui, eu não vou disputar, não Essa técnica é legal Não vai chutar, não Não vai chutar, não Ah, vai chutar sim Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Versus Kingfire Boa, Minha Bino Minha Bino, Minha Bino Ryuzaki com a bola E vamos vindo aqui Eita, meu Deus do céu Que a gente tomou uma no meio Vamos, Fudo Vamos pela lateral Que a gente não ganha nada Fudo falou que quer jogo Agora é a nossa vez Para tipo contra-ataque com o Fudo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Death Drop E defende novamente, mano Minha Bino tá salvando aí também, velho Porque, rapaz Neva profunda Ai, caramba Toquei errado Boa Toca aqui pro Taiga Taiga Ai, caramba É desarmado Boa Boa Chuca a bola Já toca a bola pro Taiga E o Taiga vai vindo Invadindo aqui Vamos, Taiga Vamos, Taiga Vamos, Taiga Pega nós Pega nós Balista Chute Fede novamente Minha Bino, velho Tamo colocando uma pressão imensa no Minha Bino E ele tá segurando o BO, velho Fudo com a bola A gente tenta dar no meio Mas tá difícil aqui Recuperar uma bola Já toca uma bola pro Hiro Outra A gente é desarmado Hiusaki tá vindo lá de trás Mas não consegue não Não consegue não Vamos, Yamato Boa, Yamato Yamato já toca lá na frente Pro Hakuryu Que que é jogo Hakuryu falou que quer fechar com chave de ouro E vamos, Hakuryu Vamos, Hakuryu Ai, caramba A gente tá desarmado Ai, ai Vai, vai, vai Eu cansei, eu cansei Não vai dar não Vamos Deu muito ruim, velho Death Drop King Fighter Boa, boa Conseguimos defender Hakuryu com a bola Hakuryu passa no meio de dois, velho E pode ser o último lance dessa partida Último lance dessa partida Arthul Espada Escalibu E é gol E é gol 5 para Tekings V2 do Nemes V2 1 para Deuses do Caos Do Gainstito Superior Aos 30 do segundo tempo E vai acabar a partida, velho Vai acabar a partida E tá pra acabar Esse é o último lance Vai, alguém dá no meio dele Gama Strike King of Fire Boa E acaba a partida E acabou a partida Minha gente E vamos fazer a somatória Dos dois jogos Aí, rapaziada No primeiro jogo O Tekings V2 Do Nemes V2 Ganhou de 6 E nesse aqui Ganhou de 5 Então temos um total De 11 gols No primeiro jogo O Deuses do Caos Do Gainstito Superior Fez 2 gols E nesse aqui fez 1 Então temos um total De 3 Então Parabéns pra você Nemes V2 Com seu time Tekings V2 Que ganharam a partida E desclassificaram Pra próxima fase Do duelo dos inscritos Meus parabéns Novamente Feliz Natal a todos Um próspero ano novo Que Deus abençoe Muito obrigado por tudo Então vamos encerrando o vídeo Por aqui Valeu Falou é nóis Fui 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 Tchau 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 Tchau